MÚSICA Silvio Gramado está ótimo, a torcida está... Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui... Está valendo! E jogam hoje... Real Madrid... Arremesso lateral... Toma, mas não faz falta isso... Bem embarcada a falta... MÚSICA Mandou um charuto... O goleiro pegou e não largou... Essa defesa está indefensável e a todo momento o adversário está na cara do goleiro... E aí Mauro, como é que você analisa essa partida? Hum, deixa eu ver aqui na estatística... Chicago nenhum... Passe certo nenhum... Boa defesa nenhuma... Futebol, zero... Tudo zero... O goleiro ficou louquinho com esse passe errado... A mão é eles avançando agora pelos lados, aqui perto do meio-fio... Nossa, roubaram a viola dele... Meteu a chicarada, hein? E aí... Foi dele! Saiu o primeiro zero do placar... Então Mauro, agora 1 a 0... Grande partida... 1 a 0... Mais do que merecido... Mauro... Oi Silvio... O replay está mostrando que foi uma finalização espetacular... Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola... Que goleiro! E aí... Cortou com categoria... 5 minutos para terminar o primeiro tempo... Meteu a chicarada, hein? Está faltando muito pouco para terminar O árbitro vai apitar a qualquer momento Soprou a pita Sua senhoria termina a primeira etapa A pita, o Gizão está valendo Vamos para o segundo tempo Vamos para os 45 minutos final Olha só que belo escapado no contra-ataque Vai, 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 vai que pode E eu acho que vai esquentar a chapa do goleirão Olho no lance O goleiro se prepara para o tiro de meta Um pouquinho mais de categoria para gol Pode ter pego tão mal na bola assim Está pintando aí o contra-ataque É só saber arrumar Bem marcada a falta Toma, mas não faz falta Olha só isso Já ganhou para tomar o pirulito na hora de agarrar Meteu açucarada Arremesso de lateral Esticou a porta para cortar Vamos aumentar o agora O vídeo do jogo A gente vê que é o melhor lugar para o ataque Bola fora Seria um golaço virtual na cabeça dele Agora vai ter que jogar um pouquinho mais sério da próxima vez É, que maravilha, hein? Bola para o goleiro, cidadão Espicou a porta para cortar O que é? É o papai noel do goleiro você, hein? Que pretensão, hein? Quem se acha se perde Acabou perdendo o gol Ganhou a jogada bonito Bem marcada a falta Moro, oi Silvio Vai ter sangue no jogo Vamos sanguear aí, hein? Quero só ver se vai dar certo a sua alteração Mas é interessante Pelo menos vamos ver Vamos mudar um pouquinho o espinho Chegamos aos 40 minutos da etapa final Ele procura espaço para cruzar Cortou com categoria Tomaram a carteira dele Chama a polícia Compera esse cara o Hulk Com esse passe errado Um, dois, cinco Não vai perder essa chance Cruza, meu filho Cruza Constinta o seu cronômetro E está encerrada a partida O pessoal já está enxando o carro E com isso eu encerro Eu vou cries Deixe! E com isso eu deixo Deixe! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma